Vamos novamente abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 12. Lucas 12. Vamos fazer uma leitura a partir do verso 35. Esperamos, com a ajuda do Senhor, concluirmos esse assunto até o verso 48. Lucas 12, 35. Singidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vierem bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de singir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também, vós, apercebidos, porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, profere-se esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor, tarda em vir e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora em que não sabe e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, mais uma vez, com grande regozijo, gratidão e expectativa, nos colocamos juntos, diante do Senhor, com sua palavra aberta, diante de nós. Suplicamos mais uma vez a bondade e a misericórdia do Senhor, interpretando pelo Teu Espírito Santo a Tua palavra aos nossos corações. Quanto carecemos de realmente ouvir a Tua voz. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca. Por isso, ser conosco nesse tempo, Senhor, cuida desse ambiente e nos concede um centro de reunião em torno da Tua própria pessoa. Assim nós Te pedimos, no Teu precioso nome. Amém. Meus irmãos, nós temos dito que esse capítulo 12 do Evangelho de Lucas, ele posiciona os discípulos como testemunhas do Senhor. Já é essa a terceira vez que enfatizamos essa importante questão. Os discípulos aqui estão posicionados como vasos do testemunho do Senhor. E já vimos o que é, até aqui, que pode obscurecer o testemunho do Senhor nos seus vasos. E o que seria? Você tem aí no seu capítulo 12, Ele já começa falando sobre o primeiro fator capaz de obscurecer o testemunho do Senhor. Vamos lembrar que nosso Senhor prometeu-nos, na sua partida, que enviaria o Espírito Santo para morar naqueles que se entregassem a Ele e que crescem nele. E as palavras registradas no livro de Atos, capítulo 1, deixam isso tão claro quando é dito assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai separou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis capacitação, poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Foi o que ocorreu no Pentecostes. E sereis as minhas testemunhas, desde Jerusalém até os confins da terra. Aqui estamos nós, nos confins da terra, quando consideramos o ponto onde o Evangelho iniciou a sua proliferação santa. Estamos aqui nos confins da terra. E somos, pela graça de Deus, também suas testemunhas. Então, assim esse capítulo 12 posiciona os discípulos. E assim a nós. Vasos para o testemunho do Senhor. Nós chegamos a dizer em uma outra ocasião, mais de uma vez, inclusive, num encontro de homens mesmo, há não muito tempo repetimos isso. Quando pensamos, por exemplo, sobre filhos. A grande maioria de nós aqui tem filhos. Qual é o propósito de termos filhos? O que eles significam? Filhos não têm nenhuma razão de ser. Se eles não forem para a continuidade do testemunho do Senhor. Não é verdade, meus irmãos? Para que são os filhos? São nossa propriedade? São para nós? O que a Palavra de Deus nos ensina? Eles são uma herança do Senhor. Para o Senhor. Então, que privilégio nós temos de podermos ser, como pais e mães, vasos do testemunho do Senhor. Para aqueles que estão debaixo de uma supervisão tão intensa daqueles que o Senhor colocou sobre eles como supervisores, pais. quão santa e significativa é essa missão. Se ela não fosse bem exercida, nós não teríamos tido 20 séculos de história da igreja. O assunto já teria morrido lá na semente. Não é verdade? É por causa de pais e mães que amaram o Senhor com todo o seu coração que nós estamos aqui hoje. Depois de 20 séculos de história da igreja. E assim continuará a ser até que o Senhor venha. Então, quais são os fatores nesse capítulo 12, solenes, que obscurecem os vasos do testemunho do Senhor? O primeiro deles, Lucas 12, logo no primeiro verso, hipocrisia. Vivemos, de certa forma, uma vida dividida, uma vida que aparenta ser algo, mas não é, uma vida que se comporta de uma maneira diante de alguns e de outra maneira diante de outros, uma vida dicotomizada, dividida, hipocrisia. O segundo elemento, e isso já tratamos, então, o segundo elemento que também, igualmente, com a mesma intensidade, obscurece o testemunho do Senhor, é a avareza. Então, por um lado, o Senhor disse, acautelaivos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E na sequência, Ele vai dizer, tende cuidado e guardaivos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Então, nós demos ainda mais um passo, na reunião anterior, na verdade, duas reuniões atrás, onde nós falamos de um terceiro elemento nesse capítulo, que também obscurece o testemunho do Senhor. São as ansiedades pelas coisas da vida. E tratamos isso também minuciosamente, porque o Senhor o trata minuciosamente, nesse capítulo tão lindo, de Lucas capítulo 2. Então, reúna essas três coisas, amado irmão e irmã, e ore sobre isso. Pense sobre isso. Vá lá para o seu cantinho secreto, largue os elementos barulhentos de lado, tranque-se lá a sós, solitário, em silêncio, e pense nessas coisas, meus amados irmãos. Porque sem essa condição de meditação do coração, essas raízes nunca vão se aprofundar em nós. Nós seremos espectadores da Bíblia, das reuniões, da adoração. Espectadores. Então, três elementos essenciais para considerarmos diante do Senhor, com perguntas. Senhor, quanto em minha vida pode ser hipocrisia. Em palavras, em gestos, em ações, em comportamento, em relacionamentos. Perguntas que temos que fazer. E nosso gentil, hábil Senhor é capaz, então, de lançar luz. Porque na sua luz, vemos a luz. Em ti está o manancial da vida. Na sua luz, vemos a luz. A mesma coisa com relação à avareza. A maioria das pessoas acha que não tem nada de avareza no coração. Mas se perguntarmos ao Senhor, então o Senhor mostrará os tentáculos, as coisas sutis, pequenas. E todos nós precisamos ser dispostos nessas áreas. Todos. Todos nós. E, finalmente, basicamente um prolongamento desse assunto da avareza, nós temos o assunto das ansiedades. Por que ansiedades tendem a tomar conta do coração? É por causa do desejo insano que temos de governar nossa própria vida. E nós podemos dar um outro nome para esse desejo de avareza. Nos guardar, nos preservar, juntando coisas, atingindo esferas, quem sabe, de poder, de domínio, de conquistas. Como se essas coisas fossem os guardiães de nossas vidas. Então, o terceiro elemento aí, ansiedades. Ele parece mais delicado que os outros, não é? Hipocrisia, algo tão sério. Avareza, algo tão sério. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que a avareza é idolatria. Palavras dele em Colossenses, capítulo 3. Mas ansiedades parecem coisas tão mais leves, né? Sim, meus irmãos, todos nós estamos rodeados de ansiedades. Mas, como já dissemos, a questão é se elas têm encontrado lugar em nosso coração. A ansiedade ligada aos cuidados, às coisas da vida, a projetos, a planos, a ideais, a metas, a conquistas mesmo, né? E certamente ela irá obscurecer o testemunho do Senhor. Por isso que o Senhor é tão claro nesse assunto dizendo não andeis ansiosos. E não trata a ansiedade como se fosse uma coisinha qualquer. Então, isso nós já compartilhamos. Nós lemos os versos 33 e 34, apenas olhe para eles. E usamos como preâmbulo na reunião anterior para toda essa sessão que vai do verso 35 ao 48, que nós acabamos de ler. E dissemos para os irmãos que esses versos 33 e 34 fazem um prefácio. E podemos dizer assim, eles são uma preparação para que sejamos bons mordomos. Já que o assunto dos versos 35 ao 48 não é mordomia. Quando Pedro interrompe o Senhor, é a segunda interrupção nessa sessão que estamos estudando desde o capítulo 11. Há três interrupções. Quando o Senhor está ensinando algo ele é interrompido. Então, a primeira nós já estudamos no início do capítulo 12. A segunda está aqui, Pedro interrompendo o Senhor. E ele o interrompe assim, Senhor, profere-se esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor responde a pergunta de Pedro fazendo uma pergunta para Pedro. Para que ele próprio chegue à conclusão. Se o Senhor está falando só para eles, Pedro diz, para nós, nós aqui os doze, ou é para todos? Porque ali também havia muitas pessoas ouvindo o Senhor. Nós já vimos como o capítulo 12 começa. Milhares de pessoas inclusive. Então, ele diz, Senhor, profere-se esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor responde assim, quem é o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento ao seu tempo? Ele está dizendo assim, o que eu estou dizendo é para todo aquele que quiser se qualificar para ser um mordomo fiel e prudente. por isso ele pergunta, quem é? E outras palavras, onde eles estão? Quem é o mordomo fiel e prudente? Então, essa parábola sim é proferida para todos, graças ao Senhor. Então, ela é proferida para nós. Já que mordomia é o termo-chave dessa sessão, então, aqueles dois versos vão fazer o preâmbulo. Qual é o preâmbulo? Vendei e dai. Por que vendei e dai? Já tratamos isso. Porque o Senhor deseja, meus irmãos, que nós tenhamos uma vida simples. O Senhor deseja que nós carreguemos pouca bagagem. Quanto mais o dia do Senhor se aproximar. Por que? Mais bagagem, mais ansiedades. Mais bagagem, mais tormentas. Mais bagagem, mais cuidados. Mais dificuldades. Então, o Senhor não está pregando aqui comunismo e nem filantropia. Ele está ensinando os seus mordomos a terem vida simples. Então, ele diz, vendei, dai. Nós já examinamos isso. E aí, para contrapor esse vender e dai, ele vai dizer assim, fazei para vós outros uma bolsa que não se desgasta. Um tesouro que é inextinguível, onde não chega ladrão e nem traça corrói. Porque onde estiver o teu tesouro, ele será acompanhado pelo teu coração. Ali estará o teu coração. Não é um preâmbulo, um prefácio muito importante para entrarmos no assunto da mordomia? Claro que sim. Então, entrando no assunto da mordomia, verso 35, nós também já examinamos a primeira frase. Vá conferindo aí. Singindos, singidos, estejam os lombos do vosso entendimento. E aí, não vamos retornar ao que já falamos. Precisamos avançar. Mas, então, esse é o primeiro elemento que o Senhor menciona. Vamos guardar. Queremos ser bons mordomos? Quando examinarmos à frente a palavra oikonomos, mordomos, na língua original. É muito bonita o termo oriundo do grego, oikonomos. Esse oikos é a palavra para casa na língua original. E esse nomos é a palavra para regra ou para lei. Então, oikonomos é aquele que coloca regra na casa. Por isso, é chamado de mordomo ou administrador ou superintendente. Então, é desse que o Senhor está tratando nessa sessão. Ele está perguntando quem é oikonomos? Aquele, então, que coloca regra na casa, ordem na casa, segundo Deus. Então, quais são as qualificações desse oikonomos? Mordomo, dispenseiro. A primeira, repetindo, que já examinamos, ele tem que ter lombos do seu entendimento singidos. Pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Colossenses 3, de 1 a 4. Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, a destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Pensai ali, aquele verbo na língua original, fala de ter uma atitude definida de mente. Não é que nós não possamos nos ocupar com coisas que nos tocam, afinal de contas, não somos anjos. Vivemos uma vida na terra, temos filhos, temos família, trabalhamos, somos patrões ou somos empregados, enfim, uma vida normal. Compramos, vendemos. Então, o que aquele termo quer dizer é tenha uma atitude definida em tua mente. De tal forma que tudo isso que você faz nas esferas que eu já citei aqui, de nossa vida normal, você faz com uma atitude definida em tua mente. Qual é essa atitude definida na nossa mente? na mente de um bom mordomo que tem os lombos do seu entendimento singidos? Qual é sua atitude? Paulo expressa assim escrevendo aos corintios, para em todas as coisas sermos a ele agradáveis. Esse é o ponto. Singidos estejam os lombos do vosso entendimento. Segunda questão, e foi aqui que nós paramos na reunião anterior, então estamos dando o primeiro passo do nosso encargo para essa noite. E aí está a frase, veja comigo, verso 35, não apenas lombos do entendimento singidos, mas também candeias acesas. Aqui vamos falar um pouquinho sobre elas. Nós já vimos que é apenas Lucas, e aqui é uma recordação, que menciona a parábola da candeia, mesma expressão usada aí, a candeia, acesas as vossas candeias. Pedro menciona a parábola da candeia duas vezes, só ele o faz, entre os outros evangelistas. No capítulo 8 e no capítulo 11, preste atenção, é claro que candeia fala de testemunho, luz, não é? Testemunho, luz é testemunho, não é assim com as sete igrejas no livro de Apocalipse? Elas são candeeiros, para que serve um candeeiro? É um objeto de ornamento para colocar na estante? Bom, pode ser, só que ele não estará cumprindo a função dele, porque um candeeiro não é feito para ornamentar, um candeeiro é feito para iluminar, não é? Para que a luz seja colocada sobre ele, muito mais naquele tempo em que não havia luz elétrica, não é? então os ambientes eram iluminados por candeeiros ou por chamas enveladores então acesas as vossas candeias luz, testemunho agora quando nós vamos então a carta as cartas as sete igrejas no livro de Apocalipse o que nós vemos? que as sete igrejas são sete candeeiros de ouro e o que o Senhor busca naqueles candeeiros é a luz ou seja, em outras palavras é ele mesmo porque ele é a luz ele disse eu sou a luz do mundo aquele que me segue não andará em trevas então o que é que o Senhor busca na sua vida e na minha? ele busca coisas boas de você é isso? estritamente falando é claro que se nós andamos com ele esse será o fruto de nossas vidas óbvio será a nossa ética digamos assim mas o que é estritamente falando que o nosso Senhor Jesus está buscando em nossas vidas ele está buscando a ele mesmo o quanto dele está sendo formado em nós porque esse é o único caráter e é a única pessoa e é a única mente que agrada a Deus tende em vós a mesma mente que também houve em Cristo Jesus não é? então o que o Senhor busca nos candeeiros é ele mesmo é a luz é o que ele é então meus amados irmãos que o Senhor encontre mais espaço em nós para obter mais de nós acesas estejam as vossas candeias agora ainda tem algo mais para falar sobre elas enquanto vou falando por favor abra sua bíblia em provérbios capítulo 20 versículo 27 provérbios 20 27 um verso extremamente importante nesse assunto da candeia ou do testemunho mantenha ele aí provérbios 20 capítulo 20 verso 27 antes de lermos apenas mantenha ele aí quando nós mencionamos que Lucas cita duas vezes a parábola da candeia ouça aqui no capítulo 8 a parábola da candeia está ligada está no contexto do ouvir o Senhor é lá no capítulo 8 que ele diz assim vê depois como ouvis porque ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama ou debaixo do alqueire mas no velador e olhe bem o que significa essa candeia para iluminar todos que entram na casa está vendo o sentido de testemunho aí graças ao Senhor meus amados irmãos ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz com relação a ele não é eu sou a luz do mundo ela também diz o que com relação a nós aliás ele mesmo disse com relação a nós seus discípulos vós sois a luz do mundo que privilégio irmãos e que responsabilidade ou seja o mundo anda em trevas absolutas sem a igreja quando a igreja for retirada o que haverá no mundo são trevas absolutas porque o Espírito Santo não habita no mundo e nem está pairando por aí ele tem uma casa um lugar de habitação e a igreja que privilégio meus irmãos que responsabilidade meus irmãos então Lucas 8 a candeia o testemunho está ligado a ouvir mantendo ouvidos destapados para ouvir o Senhor com sensibilidade ouvir através dos irmãos ouvir diretamente na sua palavra ouvirmos no nosso quarto secreto ouvirmos no tempo de meditação ouvirmos através até das coisas do mundo o Senhor fala conosco até através das pessoas do mundo candeia ligado a ouvir testemunho ligado a ouvir vê depois como ouvir Lucas 8 mas então nós temos Lucas 11 e de novo a parábola da candeia é proferida é muito interessante Lucas registrar as duas vezes em que o Senhor proferiu essa parábola possivelmente ele o fez mais vezes porque ele usa frequentemente essa figura da luz no sentido de testemunho como já citamos então no capítulo 11 de Lucas já foi estudado a candeia ou testemunho ali não está ligado a ouvir está ligado a ouvir no capítulo 8 mas está ligado ao ver no capítulo 11 e ele vai dizer assim são os teus olhos a lâmpada do corpo se os teus olhos forem simples forem focados tiverem uma só paixão um só alvo uma só meta prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e todos pois que somos perfeitos adultos é a ideia da palavra lá tenhamos o mesmo sentimento porque crianças são divididas crianças querem tudo ao mesmo tempo não é assim que é uma criança isso vale também para aqueles que não crescem no Senhor mas Paulo diz nós que somos adultos tenhamos este pensamento prossigo para um alvo o alvo único um alvo definido então candeia no capítulo 11 está ligado a ver agora porque que nós abrimos aí provérbios 20 e 27 olha agora então para a sua bíblia olha a beleza desse verso o espírito do homem é a lâmpada do Senhor não é o que você lê aí agora o que que nós lemos em Lucas 11 já foi estudado estamos voltando a isso por causa dessa expressão acesas estejam as vossas candeias né no capítulo 11 nós lemos assim são os olhos a lâmpada do corpo se os seus olhos forem simples focados em um só objeto então todo o teu corpo será luminoso mas se os teus olhos forem maus e vamos lembrar que mal não significa exatamente olhar para as coisas más significa mais do que isso ou algo antes disso significa olhos divididos olhos que tem muitos focos de interesse isso é olho mal compreendeu? com muitos alvos mas um olho simples é um só alvo então ele diz se os teus olhos forem maus divididos com muitos focos teu corpo estará em trevas então ele diz cuida para que a luz que há em ti não sejam trevas porque se forem trevas que grandes trevas serão grandes trevas serão consequência de um olhar dividido agora vamos com cuidado se lá em Lucas 11 o assunto da candeia ligado ao ver está dizendo que os olhos são lâmpada do corpo provérbio está dizendo que o espírito do homem é lâmpada do senhor certo e na maior parte das versões aqui o versículo vai continuar assim a qual ilumina ou esquadrinha todo o corpo não é assim que você tem aí mas vamos buscar o sentido mais exato na língua original e ele muito muito bonito é dito assim o espírito do homem é a lâmpada do senhor a qual lâmpada ou espírito está dizendo que o espírito do homem é a lâmpada do senhor é o lugar onde o senhor resplandece certo lâmpada então está dizendo que esse espírito do homem é a lâmpada do senhor a qual esquadrinha todo o corpo na língua original mais de um sentido para nos ajudar expõe as câmaras da alma olha que bonito lâmpada do senhor nosso espírito humano porque ali habita o espírito santo por isso o espírito do homem é a lâmpada do senhor foi deus que disse de trevas resplandecerá luz e ele mesmo resplandeceu nos nossos corações veja aí para iluminação do conhecimento de deus na face de cristo então esse espírito do homem habitado pelo espírito santo é a lâmpada do senhor e o que ele faz ele examina as câmaras da alma gosto muito dessa tradução alternativa de um certo irmão câmaras da alma está dizendo que essa nossa vida da alma tem muitas câmaras nós a dividimos em muitas câmaras tem câmara para isso tem câmara para aquilo câmara com esse interesse câmara com outro interesse câmara com um objetivo câmara com outro objetivo câmara que contém algumas coisas e outras contém outras coisas não é a nossa vida da alma ela é toda departamentalizada e isso é mal é na medida que o senhor vai encontrando espaço em nós que então essas câmaras vão sendo inundadas com a sua luz e nós vamos nos tornando homens e mulheres integrais lembra que nós comentamos a diferença entre integridade e integralidade você se lembra integridade deve ser uma consequência da integralidade a integridade pode ir até o certo ponto se uma pessoa não for integral e como nós podemos ser integrais para o senhor se a luz se a luz do senhor tem iluminado as câmaras de nossas almas todos os departamentos todos os assuntos todos então aí está esse versículo lindo dizendo que essa lâmpada do senhor que é o espírito do homem onde habita o espírito de Deus naqueles que creem no senhor claro não em todos os homens naqueles que são regenerados não é? os outros não tem luz ainda então essa lâmpada do senhor ilumina as câmaras da alma há uma outra tradução que diz assim escrutina o ventre porque o termo ventre na bíblia fala do mais interior do homem então em várias versões a King James por exemplo usa essa expressão e várias outras versões em inglês por exemplo falando do ventre que sempre na bíblia aponta para as partes mais interiores do homem que não estão expostas aí para todo mundo não mas elas são a causa de tudo que sentimos tudo que pensamos tudo que queremos ventre assim a bíblia usa essa palavra quem crer em mim do seu ventre fluirão rios de água viva disse o senhor coelia é a palavra na língua original ventre olha que lindo irmão então como é que o testemunho do senhor na vida dos seus mordomos pode continuar consistente e se aprofundar e avançar como singidos estejam os lombos do vosso entendimento e acesas estejam as vossas candeias vamos guardar isso irmão muito muito importante ainda um último elemento aqui para avançarmos já você se lembra de Mateus 25 a parábola das dez virgens todas tinham candeias não tinham? todas tinham lâmpadas dez virgens dez lâmpadas só que tinha cinco que tinha algo mais o que era o algo mais? uma botija acessória de azeite então a lição daquela parábola é claro que ela tem nuances e temos que tomar cuidado com as nuances para não fazermos doutrinas em cima de parábolas mas porque a parábola tem essencialmente uma lição central então o foco daquela parábola qual é é que nós carecemos como virgens prudentes não apenas de termos lâmpadas acesas mas carecemos de suprimento extra para que possamos aguardar o dia em que o noivo baterá na porta é muito paralelo ao que nós estamos lendo aqui aqui diz que esse senhor foi para festas de casamento olha aí o verso 36 e quando ele voltar ele vai bater na porta olha aí verso 36 ele diz quando ele bater na porta logo lhe abram prontidão então a mesma ideia geral está na parábola das dez virgens em Mateus 25 todas tinham luz sim porque nunca a bíblia chama aqueles que não creem no senhor que não pertencem a ele de virgens esse termo é usado apenas para os que pertencem ao senhor então são dez virgens mas cinco prudentes e cinco nécias mas todas tinham luz mas só cinco tinham provisão extra então puderam ouvir aquela voz eis o noivo e puderam tomar das suas vasilhas e alimentar as suas lâmpadas e as outras não lição tão clara não é quanto mais o dia da vinda do noivo se aproximar mais nós careceremos não só de luz mas de provisão extra suprimento extra do Espírito Santo lembra que nós lemos isso em Lucas 12 quando vos levarem diante das autoridades dos governadores das sinagogas para vos arguirem não vos preocupeis com o que haver de dizer porque o Espírito Santo vos ensinará Espírito Santo o óleo a provisão extra na botija o Espírito Santo ele vos ensinará naquele momento as coisas que deveis dizer mas se nós não temos afinidade com o Espírito Santo se em nossas vidas nós estamos entristecendo o Espírito Santo meus irmãos palavras de Paulo em Efésios 4.30 não entristeçais o Espírito Santo no qual vocês foram selados para o dia da redenção então que longe de vós esteja a malícia a ira a contenda a gritaria a blasfêmia não é? se ele tem sido entristecido nas palavras agora de 1 Tessalonicense 5 se ele tem sido apagado não apagueis o Espírito está vendo de novo aí a figura da candeia da luz qual é a chance meus irmãos de nós aguardarmos o noivo adequadamente se nós estamos entristecendo o Espírito Santo apagando o Espírito Santo resistindo ao Espírito Santo qual é a chance que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine o significado de permanecer nele andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne então esse é o sentido da candeia acesa há mais mas nós precisamos avançar olhe para o próximo verso por favor e vamos avançando sede vós semelhantes a homens que esperam nós falamos para os irmãos que a palavra chave nessa sessão é a palavra vigilância está muito muito clara quando você lê o texto bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor quando vier os encontre vigilantes e nós falamos que debaixo da palavra vigilantes nós temos três palavras importantes que são extraídas da linguagem dessa sessão muito clara a primeira é a palavra prontidão como pode haver vigilância sem prontidão não é é impossível a segunda palavra é expectativa como pode haver vigilância se não há nenhuma expectativa não é também não pode haver então no verso 36 aí está mencionada a questão da expectativa sede vós sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor sede vós assim e a outra palavra que está debaixo aí do termo vigilância como palavra-chave como colocamos é a questão do serviço ou da mordomia prontidão expectativa e serviço nós pedimos aos irmãos na reunião anterior que fossem diligentes e meditassem e orassem ao Senhor sobre essas três palavras de novo fazendo perguntas ao Senhor Senhor eu tenho estado em prontidão eu tenho estado com lombos no meu entendimento singidos eu tenho estado com candeia acesa outro sentido que não comentei de candeia acesa eu disse aos irmãos que há muito mais sabe que figura interessante também é mencionada aí por que que um servo tem que estar com a sua candeia acesa com lombo singido prontidão para servir e com candeia acesa uma das figuras ideias envolvidas nessa expressão sabe qual é o Senhor da casa pode voltar a qualquer momento e se eles estiverem lá dormindo como será a chave está com eles a casa está com o mordomo entregue a ele então se ele está pronto se ele está com a sua candeia acesa se ele está lá na hora do seu sono né mas a sua candeia está acesa e ele está em prontidão ele está com lombos singidos então quando o Senhor bate a porta a candeia aí uma das figuras ela é usada para alumiar o caminho do Senhor até os seus aposentos lindo não é? iluminar o caminho do Senhor até os seus aposentos por isso acesas estejam as vossas candeias e sede semelhante a homens é a sequência que esperam pelo seu Senhor expectativa quando vier ele das festas de casamento uma figura para que quando vier e bater a porta logo prontidão logo lhe abram bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor quando vier os encontre vigilantes em verdade vos digo que há de singir-se agora quem está singindo é o Senhor primeiro quem está singindo é o servo agora quem está singindo é o Senhor que coisa maravilhosa porque é claro o Senhor está usando uma linguagem parabólica né? então para continuarmos com a figura e estamos fazendo e essa era a intenção do Senhor estamos fazendo as aplicações espirituais mas olha aí a figura se o servo está singido lá com o cinto no seu lombo pronto para servir o seu Senhor quando vier também vai colocar cinto nos seus lombos pronto para servir os seus servos fiéis e prudentes e sabe irmão alguns comentaristas e cito isso porque sem dúvida sou um com eles consideram esse verso que acabei de ler uma das mais extraordinárias expressões da graça de Deus por quê? porque quem está colocando o cinto no lombo e se se aproximando para servir é aquele que é o Senhor dos senhores e o Rei dos Reis então sem dúvida esse versozinho aí ele é uma das mais lindas expressões da graça de Deus das mais extraordinárias podemos assim dizer porque é o Senhor que continua com o seu caráter de servo mas não apenas aí mostrado no seu caráter de servo certo? mas mostrado na sua função de servo imagine isso imagine se nós fôssemos membros aí do do Commonwealth o Reino Britânico nós tivéssemos num jantar então se aproximasse o Rei Charles com coroa né singido com a vental de escravo de servo para servir a mesa para nós uma figura simples porque esse Senhor que é apresentado aí não é esse da Inglaterra é o Senhor dos senhores e o Rei dos Reis é dito que Ele vai se aproximar e Ele vai se cingir e Ele vai servir os seus servos fiéis e prudentes maravilhosa graça extraordinária vamos avançar verso 30 e 8 quer Ele venha na segunda vigília quer na terceira bem-aventurados serão eles aí temos um C se assim os achar passamos uma pausazinha aqui o capítulo 12 que posiciona os discípulos como vasos do testemunho nesta sessão de 35 a 48 logo após o Senhor fazer o que nós chamamos de uma amorosa consolação se se lembra quando Ele fala sobre as ansiedades e os cuidados de Deus então Ele faz uma amorosa consolação linda profunda tão cheia de significado para nós que pertencemos ao Senhor não é? e quando Ele termina e quando Ele termina essa amorosa consolação olha o equilíbrio do Mestre Ele faz uma advertência ou Ele convoca os discípulos para assumirem as suas responsabilidades então Ele não trata de uma maneira cambeta digamos assim Ele faz essa profunda e amorosa consolação e imediatamente depois sem interrupção Ele chama Ele convoca os discípulos para que assumam suas responsabilidades de serem o que? mordomos fiéis e prudentes com lombos cingidos com candeias acesas com prontidão e expectativa homens que esperam pelo seu Senhor então por isso é dito bem-aventurados serão se assim os achar verso 39 sabei porém isso que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão já dissemos para os irmãos sobre essa figura do ladrão mencionada aí mais uma vez na palavra de Deus linda figura porque mostra esse aspecto da vinda oculta sutil do Senhor para levar para tomar aquilo que para ele é muito precioso então a figura do ladrão como ocorre em outros textos também é usada aqui então se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão vigiaria para não arrombar a sua casa ficai também vós apercebidos também quero chamar atenção para essa palavra muito interessante bonita e prática nesse contexto todo essa palavra na língua original significa uma prontidão para fazer algo ouça bem mas também uma prontidão para receber alguém as duas coisas e elas tem que se combinar porque se há uma prontidão para receber alguém e esse que tem prontidão é mordomo então a casa não é dele os assuntos não são dele os negócios não são dele as coisas não são dele ele é um mordomo então se ele está em prontidão para receber alguém ele então tem que estar em prontidão tem que ter estado em prontidão para fazer algo para receber alguém para receber alguém ele tem que fazer algo não é e nós vamos ver o que ele tem que fazer na sequência desse verso digamos que o que nós vimos acima é o que ele tem que ser certo vamos separar dessa forma o que ele tem que ser quanto ao seu ser ele tem que ter os lomos do seu entendimento singidos ele tem que ter suas candeias acesas no sentido de testemunho ele tem que ser aquele que tem expectativa no coração que o seu senhor irá retornar estar pronto para recebê-lo agora o que ele tem que fazer sendo isso nós vamos chegar lá agora mesmo então vamos seguir palavra então apercebidos já destacamos prontidão para fazer prontidão para receber gostaria que você também guardasse isso e pensasse nisso temos tido prontidão para fazer aquilo que temos entendido ser a vontade do senhor vamos dar um salto aqui e já voltamos olha o verso 47 aquele servo porém esse aí é o mordomo o servo que conheceu a vontade do seu senhor então o que ele tem que fazer obedecer a vontade do seu senhor se aplicar-se com aquilo que ele está entendendo que são interesses do seu senhor aquilo que o senhor o tem incumbido para fazer e aqui meus irmãos vamos reforçar mais uma vez todos nós somos servos e servas do senhor se realmente pertencemos a ele a questão é se somos servos prudentes e sábios ou se somos servos e infiéis então ele conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou ou no verso 40 ele não estava apercebido seguindo verso 41 já vamos entrando no que eles têm que fazer então Pedro aqui está Pedro interrompendo o senhor mas graças a Deus como sempre essa interrupção de Pedro não perturba o nosso senhor nosso senhor vai responder o que Pedro quer saber e vai continuar nos dando maravilhosas lições a respeito da mordomia vamos ver o que é verso 41 então Pedro perguntou senhor profere esta parábola que bonito né Pedro entendeu que era uma parábola ele não está achando que o senhor está falando de cinto no lombo de uma lâmpada acesa aqui literalmente naturalmente ele entendeu a parábola graças ao senhor então ele diz profere esta parábola para nós ou para todos verso 42 disse o senhor quem é uma convocação quem é você quer você é servo você foi feito servo você não era servo você era estranho né mas você foi feito servo do senhor você foi comprado por preço por ele então quem é pois o mordomo agora nós vamos devagar com essas palavrinhas as seis palavras irmão num único verso que nos interessam muito então vamos buscar caminhar com ela junto com elas mesmo que façamos objetivamente a primeira está aí quem é pois o oikonomos aquele que então coloca a regra na casa ou a ordem na casa porque ele é o mordomo cuidando dela para o seu senhor oikonomos já dissemos para os irmãos qual é a ideia administrador supervisor superintendente mas eu quero tomar uma palavrinha aqui e ler uns textos com os irmãos que pensem que vai nos ajudar muito muito mesmo porque nós vamos ler textos de dois dispenseiros do senhor paulo e pedro e usam exatamente essa palavra que é usada aqui pelo nosso senhor oikonomos por isso eu estou citando ela aqui para quando você fizer o seu estudo você saiba que é a mesma palavra e ela foi ouvida então em primeiro lugar dos lábios do nosso senhor jesus certo quem é o despenseiro vamos ficar com essa palavra mordomo fiel e prudente vamos lá juntos então a primeira em primeiros corintios capítulo 4 um importante texto abra por favor primeiros corintios capítulo 4 capítulo 4 versos 1 e 2 ouça com atenção aqui paulo escrevendo os corintios e dizendo assim assim pois importa importa é isso o que importa o que tem valor o que paulo deseja almeja de todo o seu coração vivia para isso lutava por isso pregava por isso importa que os homens nos considerem como ministros de cristo e oikonomos despenseiros dos mistérios de deus bonita a palavra despenseiros você não acha de que serve uma despensa vazia um quartinho que não serve para nada não é uma despensa só tem utilidade se ela estiver abastecida então ele diz nós somos despenseiros dos mistérios de deus e olha o verso 2 ora além disso o que se requer dos despenseiros então não apenas somos despenseiros dos mistérios de deus há algo mais além disso o que então se requer dos despenseiros é que cada um cada um eu e você cada um deles seja encontrado fiel o que que lemos lá em lucas vamos recordar quem é pois o mordomo fiel e prudente certo vamos para mais um texto de paulo mesmo ainda a tito abra por favor epístola de paulo a tito capítulo 1 verso 7 capítulo 1 verso 7 neste caso deste versículo paulo está tratando de presbíteros de supervisores bispos que ele usa a palavra aqui episcopos porque é indispensável que o bispo tito tito capítulo 1 verso 7 seja irrepreensível como despenseiro mais uma vez aí está a palavra despenseiro de deus não arrogante não irascível não dado ao vinho não violento não cobiçoso de torpe ganância antes hospitaleiro amigo do bem sóbrio justo piedoso que tenha domínio de si a importante questão que vamos examinar depois lá em lucas 12 apegado a palavra fiel que é segunda doutrina de modo que tenha poder assim para exortar pelo reto ensino como para convencer os que contradizem uma figura muito linda do despenseiro agora vamos ver um texto de pedro usando a mesma palavra primeira epístola de pedro já vimos aí que pedro ouviu essa expressão diretamente dos lábios do senhor não é não foi ele que interrompeu o senhor não foi pedro que disse senhor profere essa parábola para nós ou para todos foi ele não é e o senhor diz quem é o despenseiro fiel e prudente e pedro vai repetir essa palavra que ele ouviu do senhor aqui primeira pedro quatro veja o verso dez servir é o assunto lá daquela parábola mordomia serviço servir uns aos outros uns aos outros por quê porque todos nós somos conservos uns dos outros todos sem exceção servir uns aos outros cada um cada um conforme o dom que recebeu ah eu não tenho dom nenhum o senhor não me deu dom nenhum meu dom é ficar quieto sentar no último banco você acha assim redondamente enganado a questão é que você não tem conhecido qual é o teu dom qual é o teu serviço vamos colocar uma pergunta para ajudar então por que você não tem conhecido certa vez um amado servo do senhor irmão Stephen Kong partiu para o senhor há pouco tempo 108 anos de idade um jovem um abordou perguntou assim para ele muito honestamente como como eu faço para conhecer qual é o meu serviço no corpo de Cristo importantíssima pergunta não é muitos vivem sua vida cristã sem nunca fazerem essa pergunta então esse jovem fez essa pergunta para ele como eu faço para compreender qual é o meu serviço como eu posso cooperar onde Deus tem me colocado e a resposta do nosso irmão foi eu vou ter que explicá-la porque se há algo que caracterizava o irmão Stephen é falar um mundo de coisas em uma frase então ele respondeu a pergunta desse jovem assim deixe que a sua deixe que a vida cresça você entendeu talvez não né deixe que a vida cresça o que ele está dizendo na medida em que você se nutrir de Cristo avançar para Cristo amar a Cristo viver uma vida unida a Cristo sua vida crescer e então sua função vai se manifestar ninguém é papai com oito anos de idade não é deixe que a vida cresça ninguém é mamãe com oito anos de idade deixe que a vida cresça não é assim meus irmãos então cada um conforme o dom que recebeu todos recebemos se estamos mirrados se estamos sem compreender qual é aquele lugar que o Senhor tem confiado a nós e olha que há tantos serviços nós teríamos que fazer uma digressão aqui não podemos fazer quero concluir esse assunto e não tem encargo disso nesse momento nós veríamos que Romanos 12 tem sete classificações gerais de ministério sete classificações gerais de ministério se profecia é um tipo de ministério falar a palavra do Senhor e não é só falar de púlpito não é falá-la evangelizando ensinando profetizando se profecia seja conforme a proporção da fé se ministério diaconia dediquemos-nos ao ministério quem exerce misericórdia você sabia que exercer misericórdia é dom é serviço no corpo quem exerce misericórdia com alegria quem contribui sabia que contribuir também é serviço é dom quem contribui faça com liberalidade Romanos capítulo 12 socorros governos quantos 1 Coríntios 12 Romanos 12 Efésios 4 1 Pedro 4 todos esses textos contém expressões de serviço no corpo de Cristo então talvez seja bom já citei aqui as referências que você leia e pergunte ao Senhor Senhor o que é que o Senhor tem me confiado será então Senhor que eu não tenho entendido porque minha vida está mirrada eu preciso crescer no Senhor crescer no conhecimento do Senhor crescer no amor ao Senhor crescer na devoção ao Senhor crescer no entendimento da tua palavra e a resposta é sim precisamos então vamos lá seguindo com o texto de Pedro que não terminamos servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu 1 Pedro 4 10 como bons oikonomos despenseiros olha que lindo irmão da multiforme multicolorida multifacetada variada graça de Deus não há ninguém que não tenha recebido da sua plenitude recebemos graça sobre graça né um lindo verso agora da boca de Pedro olha o que mais ele diz no verso 11 se alguém fala fale de acordo com os oráculos de Deus coisa séria isso né não vai ficar pregando bobagem não vai tirando conclusão da sua cabeça fale segundo os oráculos de Deus cresça para que você seja uma boca do Senhor se alguém serve e aqui é um termo muito geral para serviço faça-o na força que Deus supre para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém então esse é o dispenseiro na linguagem de Pedro mais uma coisa voltando ao texto de Lucas 12 42 esse mordomo é fiel e prudente fiel confiável preste atenção temos sido mordomos confiáveis sabe meus irmãos às vezes em pequenas tarefas e como o pequeno nos expõe a vida cristã é um ministério de pequenas coisas quantas vezes pequenos serviços expõem a nossa não confiabilidade não é? por isso o Senhor falou se você for fiel no pouco sobre o muito eu te colocarei porque a vida e o ministério cristão é um assunto de pequenas coisas então irmãos nós temos sido confiáveis nós somos pessoas confiáveis quando nós estamos entendendo junto com outros que aquele é o caminho do Senhor a seguir então nos apresentamos junto com outros para servir nós somos confiáveis ou nós somos aqueles que começam e nunca terminam são aqueles que põem a mão no arado e olham para trás figura que o Senhor usou então aí está mordomo confiável isso também nos expõe muito vamos pensar sobre isso se temos sido confiáveis aquilo que o Senhor nos tem confiado e a outra palavra prudente como está aí na maioria das versões é a palavra para sábio ou inteligente capaz sábio seria a melhor palavra então mordomo confiável e sábio mais uma vez somos examinados aqui quem necessita de sabedoria peça a Deus a todos ele dá liberalmente nada lhes impropera e ser lhe há concedido Tiago diz assim na sua epístola vamos seguir mais uma palavra linda são seis como já falamos em um único verso a próxima palavra é a quem o Senhor confiará os seus conservos localizou aí no verso 42 a nossa palavra em português para terapia palavra tão bonita né terapia terapeuta ela é derivada de um termo grego a origem dela é grega também e a palavra grega eu vou pronunciar aqui para você ver a semelhança do som inclusive a palavra grega é terapia e a nossa palavra é terapia certo então aí está essa palavra terapia na língua original traduzida por conservos agora ouça bem essa palavra terapia no grego literalmente ela significa cura por isso temos a palavra terapia cura ela é usada por exemplo em apocalipse 22 2 quando o Senhor fala sobre a árvore da vida que produz aquelas folhas que são para a cura dos povos lá você tem a palavra terapia a mesma palavra aí também usada em lucas 9 verso 11 quando diz que o Senhor socorria aqueles que tinham enfermidades e os curava de novo terapia cura mas então há um sentido dessa palavra que é figurado e é esse que é usado aqui em lucas é o sentido figurado dela então literalmente é cura certo mas figuradamente significa os que curam então seria uma metonímia é uma figura de linguagem traduzida aqui por conservos ou por domésticos tem tradução que usa a palavra domésticos então o verso seria assim quem é pois um mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus domésticos compreendeu ou seus conservos agora vamos ficar com o sentido literal desse termo aí terapia quem são esses domésticos então quem são esses conservos são aqueles que cuidam e que curam ou que servem olha que coisa linda meus irmãos quem somos nós no corpo de Cristo se todos somos servos e somos não é se não somos servos somos o que se não somos servos como que nós olhamos pra ele e o chamamos de senhor não é então todos somos servos e se somos servos então somos conservos é óbvio também é uma consequência uma aglomeração de servos somos conservos uns dos outros e qual é a função então dos conservos é cuidar daqueles que cuidam então quando nós cuidamos dos servos ou dos conservos nós estamos cuidando dos terapeutas cuidando dos que cuidam cuidando dos que servem isso é um privilégio maravilhoso quando cuidamos de um pai quando cuidamos de uma mãe quando cuidamos de um filho quando cuidamos de irmãos que estão nessa tarefa quando cuidamos uns dos outros do corpo de Cristo o que estamos fazendo nós estamos ministrando uns aos outros terapia cura meus irmãos se nós avançássemos mais com o nosso Senhor na vida cristã e na jornada cristã e no conhecimento de Deus nós nunca precisaríamos de terapeutas fora da igreja nunca você está vendo o termo aí terapia é por causa do nosso retrocesso pequenez pouco conhecimento de Deus que então começa a se recorrer a tantas coisas a igreja tem sim todos os recursos por que então que ela não os expressa porque a vida não tem crescido essa é a resposta vamos lá tem mais uma palavra aqui confiará os seus conservos para fazer o que com eles dá-lhes o sustento linda palavra a palavra terapia é mencionada só quatro vezes em todo o novo testamento ela é muito especial já citei alguns lugares aqui são só quatro vezes agora a palavra sustento é só esta vez uma só aqui em nenhum lugar mais então digamos que o doutor Lucas movido impelido pelo Espírito Santo porque essa é a palavra inspirada de Deus ele usou um termo erudito que era ele usou um termo único que não aparece em nenhum lugar do novo testamento a não ser aí e o que que o Espírito Santo através de Lucas quis dizer com dar sustento para os conservos porque é isso que nós temos que fazer uns com os outros agora escute o significado então dessa palavra sustento preste atenção ela se refere a uma medida específica de grãos pode ser trigo pode ser cevada pode ser um outro grão qualquer dependendo da pessoa dependendo da necessidade e é uma medida específica de grãos então para ser servida àqueles que estão sob os cuidados daquela pessoa inclusive as crianças então o oikonomos ou o despenseiro certo o mordomo o que tem a dispensa aos seus cuidados ele é responsável por fazer o que? tomar uma medida adequada de grãos é um adulto é um jovem ou é uma criança ele precisa de cevada ou de trigo ou quem sabe de qualquer outra outro grão então não só o tipo de grão mas a medida do grão e dar para um adulto uma medida é uma para um jovem uma medida é uma para uma criança uma medida é outra então Paulo mais uma vez como um bom um mordomo fiel confiável e sábio ele escreve assim para os corintios ouça com atenção primeiro aos corintios 3 eu porém irmãos infelizmente não vos pude falar como espirituais mas sim como carnais como crianças em Cristo crianças então ele diz leite vos dei a beber não vos dei alimento sólido porque não podia suportar porque ainda sois crianças então esse é o mordomo que concede o sustento adequado para a necessidade adequada imagina se os corintios recebessem a epístola aos efésios eles não iam entender absolutamente nada porque eles não tinham qualificação espiritual para compreender a epístola aos efésios só os efésios tinham compreendeu irmão então que importante será a aplicação disso é imensa irmão será que você pai na tua casa tem dado a medida adequada de grãos para tua esposa tem dado a medida adequada para os seus filhos será que nós quando cuidamos uns dos outros já que somos conservos temos entendido a medida adequada uns para os outros podemos tanto errar nessa medida irmãos e ao invés de produzir salvação produzimos congestão compreende ou ao invés de produzir crescimento mantemos na mamadeirinha quem é o despenseiro confiável e sábio dar sustento e agora estamos na última palavra estamos encerrando a seu tempo é a última sexta palavra importante nesse versículo e aí é o termo que aqui também já repetimos várias vezes kairos que fala de uma ocasião de um tempo oportuno não é o kronos um tempo que se é medido em segundos minutos e horas e dias mas é uma ocasião oportuna importante não é? então esse mordomo ele sabe qual é o alimento que deve dar sabe para quem ele deve dar e ele sabe a ocasião em que ele deve dar então é o sustento a seu tempo no momento oportuno a boa palavra dada em tempo oportuno graças a Deus todos nós fomos chamados para isso para sermos assim e não fique pensando apenas na congregação quando nós falamos essas coisas não pense na sua família porque essa é a nossa primeira congregação e aí onde nós temos que exercer nossa maior dose de sensibilidade de discernimento de sabedoria não é? para alimentar essas ovelhinhas que nos foram confiados e se fossem só elas já seria muito porque nós poderíamos ouvir do Senhor naquele dia muito bem você foi fiel nessa medida você compreendeu parte do teu serviço esse serviço você compreendeu muito bem e exerceu bem seguindo e concluindo então meus irmãos mais cinco minutos terminamos bem-aventurados aqueles servos a quem seu Senhor quando vier olha achar fazendo então vimos que as primeiras marcas lá em cima tocam muito mais o ser deles não é assim? pensamentos singidos com a verdade lombos do entendimento candeias acesas testemunho claro tudo que já falamos né? expectativa agora no verso 42 que já examinamos é o que ele tem a fazer por isso no verso 43 ele reforça assim bem-aventurados aqueles servos que a esse Senhor quando vier os achar fazendo não perca isso irmão assim verdadeiramente eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens aqui tem algo também importante para colocar olha a palavra confiar no verso 42 encontra ela aí o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará certo? verso 42 e olha o verso 44 verdadeiramente vos digo que ele o Senhor quando vier ele lhe confiará todos os seus bens é a mesmíssima palavra na língua original agora olha aqui irmão por favor não se distraia não preste atenção a importância dessa lição envolvida aí você viu que tem duas coisas confiadas aí olha os dois versos de novo no verso 42 o que está sendo confiado a esse servo os seus conservos certo? certo? os conservos sendo confiados para esse servo agora o que está sendo confiado a esse servo no verso 44 todos os bens do seu Senhor irmão e irmã amado escute bem a palavra confiar na língua original fala de reger sobre reger sobre se você quiser reinar é essa ideia mesmo governar sobre reger sobre então está dizendo que esse servo mordomo fiel prudente que faz tudo isso que nós já falamos se ele rege bem sobre os seus conservos fazendo isso que está escrito aí não é regendo sobre no sentido de dominá-los não é? mas é reger sobre reger no sentido de alimentá-los então se ele rege bem os seus conservos a medida ou a capacidade de reger bem os conservos é ou está em proporção a habilidade a capacidade a capacidade de reinar com o senhor lhe confiará todos os bens vamos começar de trás para frente senão não entendemos a implicação verso 44 o senhor lhe confiará todos os seus bens confiar significa reger sobre então o senhor lhe colocará em uma posição de reger sobre os seus bens está claro o senhor colocará esse servo em posição de reger sobre os seus bens que servo aquele servo que regeu bem os seus conservos a conclusão a capacidade de regermos com o senhor naquele dia está diretamente ligada a nossa habilidade de alimentarmos os nossos conservos hoje vou repetir isso irmão a capacidade de reinarmos com o senhor não é essa promessa para nós não o que que Paulo disse se perseverarmos com ele reinaremos aquele que vencer a sentenciar comigo no meu trono assim como eu venci sentei com meu pai no meu trono a capacidade de reinar com ele naquele dia naquele dia quando ele vier e bater a porta está ligada diretamente a nossa habilidade hoje de alimentar os conservos que coisa maravilhosa então nós estamos aqui num treinamento cuidando uns dos outros sendo terapeutas uns para os outros dando medidas adequadas de grãos para que nós possamos crescer e essa habilidade que recebemos da parte do senhor todos nós recebemos basta que as desenvolvamos porque todos recebemos então na medida que vamos desenvolvendo isso nós estamos nos capacitando para então não apenas reger nesse sentido os conservos mas reger sobre todos os seus bens meus irmãos não é essa uma outra promessa das escrituras não é claro o senhor não disse isso claramente claro que ele disse de maneira parabólica de maneira direta ele disse isso de muitas maneiras e os seus apóstolos também que o senhor tem sim reservado galardão recompensa posições de expressão do seu governo de sua autoridade embaixadores naquele grande dia quando ele vier e não reinará solitário sobre a terra reinará com esses mordomos fiéis e prudentes que desde já estão sendo treinados nisso que significa alimentar conservos e naquele dia farão sabe o que junto com o senhor a promessa que quando os pés do senhor tocarem o monte das oliveiras e o seu reino milenar foi estabelecido as nações as nações verão a sua glória e se alimentarão daquilo da sua lei da sua palavra desde o centro de seu governo em Jerusalém e os seus santos glorificados que virão com ele serão seus ministros Paulo chega a dizer escrevendo aos corintios que nós haveremos de julgar os próprios anjos na vinda do senhor ó meus irmãos e irmãs nossa posição no senhor é extraordinária como precisamos que essas coisas sejam claras para nós para que nós não vivamos de maneira tão pequena achando que vida cristã então uma coisa assim insonça não é vivendo aqui o melhor que podemos aguardando o dia que o senhor vem aí vamos ver o que acontece o senhor nos colocou num ambiente tão maravilhoso de treinamento alimentando conservos cuidando-os dos outros terapaias para que então nós desenvolvamos capacidades para representá-lo junto com ele no dia da revelação do rei e do seu reino nessa terra bem-aventurados humildes de espírito porque deles é o reino dos céus o senhor continue falando conosco amados irmãos vamos orar senhor obrigado porque o senhor nos chamou com tão grande sublime chamamento te pedimos querido senhor que pela tua graça não nos deixe aquém de tão sublime e elevado chamamento guarda no senhor das distrações que tendem a ocupar o foco do nosso chamado celestial também daquelas que tendem a distrair o nosso coração do senhor mesmo senhor queremos que as vidas de cada um de nós avancem mais cresçam mais para que sejamos mordomos fiéis e sábios e que prossigamos senhor na medida daquilo que o senhor nos tem confiado a cada um de nós alimentando e servindo os nossos conservos para que naquele dia senhor nós também tenhamos capacidades para representar o senhor na vinda gloriosa do teu reino ajuda-nos nisso senhor toma-nos pela mão amadurece-nos como assembleia do senhor não nos permita descansar em um berçário espiritual mas nos leva a mais a muito mais senhor aperfeiçoa-nos nós te pedimos muito agradecidos por tua palavra escrita nos ministrando coisas tão sublimes que teu espírito santo nos dê capacidade de alcançá-las senhor para que não fique como instrução em nossa mente mas possam queimar como um fogo nos nossos corações assim te pedimos em teu precioso nome amém